Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e agora né agora o negócio vai ficar bom aqui porque nós vamos iniciar nossa fábrica de lançadores de mísseis e de mísseis né então peraí como é que tá aqui até eu tenho material suficiente estamos na sequência do episódio passado certo então para fazer o lançador de mísseis olha lá né o motorzinho ali que eu vou utilizar também para fazer os mísseis né placa de circuito motor e aço né vamos tentar usar essa área aqui atrás ó e uma área zinha legal para trabalhar aqui atrás é que eu deixa eu ver se tem material para pegar lá nas deixa eu ver aqui ó e a pesquisa torando aí para fazer já a turbininha ali né turbina verde deixa eu ver se tem item aqui não tem né eu já zerei tudo já já peguei tudo vamos lá eu tenho materiais suficientes para poder brincar agora então a gente vai usar esse cabra aqui deixa eu ver quanto tem deixa eu pegar esses aqui para mim porque o ícaro tá sem sem material aí para queimar tenho bastante material eu consigo fazer algumas na mão já consigo fazer três ó já vai fazendo essas três aqui na mão para fazer mais eu pegaria mais aço né aqui talvez por enquanto eu nem precise fazer a fábrica de ué não fez nenhum aço aqui acho que eu já peguei né ah tá beleza eu já peguei tá certo sem problema é o que que eu preciso aqui realmente eu preciso aumentar a minha demanda energética tá eu andei fazendo alguns o cara ligou a máquina bem aqui na hora que eu comecei a gravar filha de uma égua é que eu tava falando a respeito das dois então eu andei eu andei fazendo uns testes aqui né em off e eu descobri que as torres tá quando você solta a supernova quando você carrega supernova elas sobem para uma demanda energética que chega a seis vezes a demanda de um nível normal tá vendo tá aqui tá marcado aqui ó busted Paulo 1.26 tá aí ela fica é cinco segundos com esse consumo tá então aqui eu tenho quantas torres eu tenho o burst planetário é que tá tudo desligado agora não dá para ver né E aí essas todas essas descrições aqui elas mudam né durante o de um burst mas o mais importante é que a energia não fale esse é o mais importante de todos e deixa eu ver aqui ó bom então aqui no final nós vamos ter um excedente de e cobre de aço eu preciso de mais cobre e eu preciso também de algumas rodelinhas bom então vou pegar lá de trás ó vamos puxar aqui ó e aqui mudar né que eu posso tirar esteiras daqui ó de todas essas produções vou arrancar essa parte aqui ó certo vou utilizar esse pedaço aqui agora agora eu posso utilizar esse subterfúgio aqui da se eu passar bem aqui eu consigo utilizar ele muito bem ó e aqui deu errado já era aqui ó aqui utilizar essa área aqui ó para fazer os mísseis tem que aqui que eu tenho que puxar a unidade lá de combustível lá de trás tem aqui perto aqui mais perto e é tem esse carvão aqui mas é meio perigoso puxar ele talvez mas tá legal aqui ó e para fazer outra produção energética é um pouquinho de cobre ainda aqui que sobrou do início né mas vamos focar aqui ó focar aqui só tapar esses buracos tudo aqui que utilizar com sapiência aqui esse espaço vamos lá então aqui eu consigo produzir todos os itens básicos é certo é vamos as contas aqui como é que tá 89.3 aí a pesquisa atorando e vamos lá para a produção de mísseis e avisando que a pesquisa tá muito lenta tá para produção de mísseis ó vou colocar uma fábrica aqui começar a fazer algumas continhas com a fábrica aqui e produzir mísseis opa produção de mísseis são seis cobre três placas de circuito e duas unidades de combustível e um motor né aquilo ali é um aquele é um motor de verdade né o resto é turbina e vamos fazer uns cálculos aqui então a gente vai precisar desses três materiais para poder produzir esse cara aqui o motor ele é produzido um por segundo a cada dois de cobre e um como é que é o nome daquilo ali e um estator né se a gente levar em consideração que ele produz a cada dois segundos ele produziria 30 por minuto né só que essa fábrica é 0.75 a velocidade dela então significa que estamos falando de deixa eu puxar a calculadora que vai ser 22,5 né 75 por cento de 30 sairia 22,5 aí duas fábricas dessa assim seria 45 itens por minuto com essa demanda aqui que tem são seis bom cobre eu não preciso me preocupar que cobre tá saindo de sobra né pelo menos por enquanto e tem bastante cobre armazenado ali deixa eu dar uma olhada aqui é tem bastante cobre armazenado então vamos puxar os três itens básicos para trás puxar um aqui já ó puxar para cá já é peraí primeiro vamos deixar assim é aqui por enquanto aqui aí o ferro eu vou puxar por aqui é aqui por enquanto certo e as rodelinha puxar para cá e até aqui se marcar eu poderia até puxar os três lá para trás né que aí eu faria em linha reta a fabricação e fazer isso aqui ó e aqui e aí eu posso fazer assim ó pra cá pra cá e pra cá daqui eu tiro os três itens básicos né aí quantas placas de circuito eu precisar e quantas fábricas de placas de circuito eu precisaria pra produzir os mísseis é é uma por segunda só que produz duas né eu precisaria de peraí deixa eu puxar a calculadora aqui que eu tô tô perdido o rate normal de uma por segundo ela me daria 60 por minuto né então ela é 120 75% 90 ela produz 90 então a placa de circuito só que a demanda e para fazer o mísseis são três e com três placas de circuito então precisaria de precisaria de 135 né que são três vezes 90 né que dá por minuto né precisaria de 90 e eu precisaria produzir 135 seria de duas pelo menos né seria uma e meia na verdade né uma e meia então eu preciso de no mínimo duas isso é para produzir dois dois mísseis tá pra gente ter uma produção de mísseis de 45 por minuto ah Marcelo mas tem calculadora para fazer isso automático tá mas eu não uso então duas placas de circuito certo placa de circuito aqui e aqui aqui e aqui com isso eu já garanto as placas de circuito aí eu vou precisar também do que dos ok pronto então põe aqui receita placa de circuito vai ter uma sobrinha aqui de placa de circuito né não vou não vou usar tudo para duas fábricas aí depois eu preciso da unidade de combustível é 3 por segundo nossa vai 3 eu preciso de 6 fábricas de unidade de combustível acerto isso não tá errado 6 é o total né 2 seria de 4 tá mas quantas eu utilizaria por minuto eu utilizaria 90 é que é uma a cada 3 segundos né e ainda teria que trazer a unidade de combustível bem de longe não vou trazer não vou fazer outra aqui vou deixar aquela lá produzindo lá e vou usar esse outro carvão aqui atrás ó que eu preciso fazer mais energia também então vamos lá vamos fazer a parte das unidades de combustível aqui ó seria aqui isso aqui me atrapalharia na geração de energia porque tá muito perto ó tá muito perto eu vou puxar mais pra cá pro lado da fábrica ó a esteira pra produzir ali ó então eu colocaria pelo menos duas aqui né vou colocar uma esteira cheia assim e a gente puxaria isso aqui eu não sei nem se os recursos vão dar né a princípio puxar pra lá ó aqui e aqui ó e energia bora hoje é dia de produzir mísseis tá esses mísseis eles vão ser acumulados enquanto eu vou fazendo minha produção de aço pra eu poder produzir minhas torres de míssel e aí quando eu tiver umas sei lá 50 torres de míssel aí eu vou pra deixa eu ver se eu já coloquei na fila essa pesquisa aqui ó essa pesquisa certo porque a próxima já nós já estamos falando aqui já do da munição explosiva aqui já liga tudo automático beleza com isso eu já consigo trazer carvão pra cá e eu coloco outra geração de energia com a sobra disso aqui até aqui por enquanto tá bom né até aqui ó e aqui eu puxo aqui que não vai sobrar carvão nenhum aqui meu mercadinho saiu fábrica acho que eu peguei já peguei faço mais não tem problema não vou fazer mais umas 10 aqui na mão pronto isso resolve enquanto ele vai fabricando esses daí deixa eu melhorar aqui o meu rate aqui do desses sorters aqui ó pra produção assim ó pra melhorar aqui a produção do aço que tá lenta por causa dos sorters e aqui nós vamos trabalhar com fábricas vou precisar de 90 né por minuto são 6 fábricas subo aqui uma duas essa aqui mais pra frente ainda ele já vai sair quase na reta já o resultado disso aqui vem por aqui ó não sei se vai caber as fábricas enquanto vem até aqui não vai caber as fábricas aqui acho que vai afinar demais ali duas três quatro falei que não ia caber mas acho que eu posso colocar elas um pouquinho mais juntas uma três quatro cinco pior que não dá mesmo então vamos fazer diferente tira aqui coloca aqui assim aí pode remover isso aqui isso aqui e puxa isso aqui pra cá e junta com essa pronto não pode faltar míssel beleza então aqui temos nossa produção de mísseis uma antena que liga tudo e interliga a fábrica inteira então aqui vão sair as unidades de combustível então nós já temos pronto aqui placas de circuito unidade de combustível aí o motorzinho qual que é a sequência aqui motorzinho é três por segundo também mas vão quantos na receita vai um só ah então é metade né então são três fábricas de motorzinho e aí o motorzinho já precisa do estator que vai rodar linha e cobre então aqui a gente faria isso um eu acho que é uma fábrica só desse aqui né é uma fábrica só porque eu estaria precisando ele produz por segundo produz dois é uma fábrica só e sobra ainda e sobra então esse aqui puxa aqui daqui pra cá e puxa o cobre daqui pra cá esse cobre aqui ainda vai passar direto tá e aí o resultado desse cabra aqui vai para as três fábricas que ainda puxa o cobre também né uma duas três esse aqui pode entregar aqui e esse aqui esse aqui entrega aqui esse aqui já está correto e ainda falta essa receita aqui e falta ainda as placas de cobre que aí eu não estou fazendo conta porque tanto faz copia cola e cola que é isso e aí esse cobre aqui ainda vem pra cá e pra cá entrega aqui entrega aqui entrega aqui um upgrade nesse aqui né nunca se sabe aí pra retirar pode ser esse aqui assim pra fazer entrega é bom que seja o MK2 já certo e aí no final aqui nós vamos ter esse resultado aqui e são essas duas fábricas aqui trazendo até aqui e pra cá o cobre eu acho que o ideal era a unidade de combustível ser a mais perto né porque é a que gasta mais ah não o cobre que gasta mais gasta seis tô achando que eu preciso fazer outra extração de cobre só pra isso aqui viu já que não tem nenhum cobre perto né só tem aqui lá da produção de munição vamos testar assim vamos ver como é que fica aqui pra cá por enquanto até aqui e aí a unidade de combustível daqui pra cá faltando um item aqui não tá não que item que tá faltando placa de circuito unidade de combustível ah tá a saída aqui desse cara aqui eu cortei errado aqui esse aqui sai daqui vamos fazer o seguinte então vou puxar o cobre um pouco mais pra trás e a gente separa aqui dois pra um lado até aqui ah não pô tá errado aqui ó toda vez que eu fiz essa minha saída aqui tá errado vou tirar isso aqui daqui puxar pra cá aqui não existe saída aqui ó isso aqui não isso é saída tá certo agora sim agora tá certo e aqui encaixa aqui encaixa aqui e encaixa aqui agora tá correto tira isso aqui fora e aí no final aqui nós teremos o resultado de duas fábricas uma aqui dizendo que colide com outro objeto pegou em cima da esteira pior que pegou se eu botar um pra trás será que dá bom uma aqui pior que não deu bom então vamos fazer o seguinte continua puxando em linha reta aqui ó uma aqui e uma aqui direto pro baú assim cada um puxa o seu e a amizade continua você vem daqui pra cá você vem daqui pra cá você vem daqui pra cá e você conclui daqui pra cá com isso teremos missus e tudo dá certo certo? e aí nós podemos fazer o sistema de defesa já aqui ó centralizado já ou não né ou não sempre é uma alternativa então você puxa aqui você puxa aqui você puxa aqui e você puxa aqui todas as receitas selecionadas tudo certinho tá só faltou retirar aqui né qual que era que tinha que retirar aqui tá vamos inverter isso aqui ó tira esse tira esse tem que entrar o cobre aqui caramba acho que eu coloquei errado isso aqui porque aqui tem que entrar outro aqui ó e como é que eu vou tirar daqui essa porcaria posso virar essa esteira pra dentro essa esteira aqui ó vem pra cá modelinha entra aqui cobre entra aqui e aqui sai agora tá correto tava errado né Marcelo tava errado e faltou a saída das placas de circuito aqui que eu também não coloquei acho que agora tá corretíssimo certo? o resultado aqui pra gente vai ser 45 mísseis por minuto e aí nós vamos ter que aguentar vários ataques aí pra acumular os mísseis e acumular aço talvez aumentar a produção de aço também já seria uma ótima escolha mas eu preciso muito mais agora aumentar a minha produção energética vou fazer mais 10 aqui logo que é muito mais importante vou só colocar aqui do lado aqui que faltou né as entregas pra você e pra você pra você e pra você quatro itens entrando um item saindo energia uma torre aqui uma torre aqui e uma torre aqui tudo energizado devidamente puxado tudo certinho meu medo aqui é que a esteira não dê conta né mas eu acho que dá sim cobre eu tenho muito então tá tranquilo agora vamos desenvolver a parte da energia a parte da energia eu vou puxar pra cá pra trás esse carvão vou puxar quantas esteiras eu tenho ainda só tem 59 é que aqui tá muito perto não queria arriscar eu vou fazer mais esteira na mão então depois desses caras aí eu vou fazer mais esteira na mão se der tá legal dá pra fazer uns tá vamos fazer assim vamos ver o que que dá e não tem ah é que minha energia não vai dar ela vai não vai aguentar se eu não é o que eu faço eu coloco os geradores aqui se tem um pouquinho de ferro aqui pra pegar deve ter né aqui tem 146 tá fazer mais quatro dessa colocar aqui seis veios dessa mais seis seis veios dessa isso me dá uma esteira cheia a gente puxa ela pra cá e pra cá eu quero distanciar ela do daquela área ali eu quero puxar ela mais pra trás ali ó pra cá e daqui pra cá vou trocar isso aqui por um splitter o splitter aqui aqui e aqui e aqui nossa deu certinho as esteiras depois na próxima rodada a gente vê como é que fica a energia e aí na próxima rodada eu venho aqui e puxo mais pra lá vou ter que trocar a maneira como eu fiz aquela esteira ali ou talvez fazer mais esteiras aí acho que já aqui já dá dá pra brincar já destruir aqui levar esse carvão lá pra trás eu tô tentando me distanciar ali da entrada eu sei que uma esteira dá pra pelo menos acho que oito é que depende do consumo energético quanto mais consome energia mais rápido vai embora o carvão tem esse detalhe aí vou cortar aqui vou puxar aqui assim aí fica fácil de eu cortar qualquer ponto aqui aí vamos ficar um tempinho agora com a fábrica ligada talvez eu dê só mais um boost ali na produção de aço mas eu acho que nem vai precisar aí coloca um cara desse aqui com o sorter puxando aqui e vai ficar assim aqui ó oito deu oito aqui nove dez se sobrar ainda dá pra pôr mais um aqui mas já é mais produção energética né isso que importa essas duas fábricas aqui não ligou em nada vamos dar só uma conferida ali na produção do do aço que eu fiz uma alteração aqui pensando em mudar isso aqui colocar mais um extrator e dobrar essa produtividade de aço ainda tem um pouquinho de ainda no putz per aqui se eu consigo fazer um pouco na mão não dá né eu gastei todo o aço já é não dá mas acho que aqui cabe é só mudar é que isso aqui só só dá pra três né mas eu vou mudar o posicionamento já vou deixar feito aqui já de um jeito que colocar aqui ó uma duas três vou tá aqui numa posição já melhor que melhora as entregas puxa aqui puxa aqui puxa aqui tudo energizado e aí três desse aqui enquanto eu coloquei bem na frente de onde vai passar a esteira um mito vou aqui ó sorter 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 aqui vai ser ferro e outro cabra desse aqui no final puxando tudo isso aqui e fazendo aço vou fazer outro desses a receita é um segundo um né é isso mesmo aí três segundos pra produzir três e esse aqui ele demora três segundos e gasta três de ferro não vai sair aqui três por segundo né é verdade eu tô vacilando pô vai sair três por segundo aqui então eu consigo colocar três de aço acho que tô fazendo as contas tudo conta de padaria pô dois três aí ó uma beleza isso aqui né puxar perto do dos polos é foi de maluco vai aqui beleza puxa pra cá tem que terminar isso aqui num sorter né num splitter na verdade um dois três é porque o tempo que demora pra isso aqui produzir três esses aqui já produziram nove e eu tava viajando no hate aqui eu acho né não tô maluco não acho que eu não tô falando besteira não e aí isso aqui termina nisso aqui ó acho que com isso vai aumentar bem aí o hate do ferro é isso aqui é um pra um né o tempo que demora pra produzir é não sei de onde eu tirei que era três pra um ok tá pensando em melhorar minha fabricação de munição é essa daqui já não tá mais legal né tá pegando quantos veios essa aqui ó já tá errado já já tá pegando só quatro veios e essa aqui tá pegando cinco vamos trocar essa aqui de lugar aqui pega sete ó daqui pra cá e pra cá talvez aumentar a produção né e esse aqui pior que esse veio aqui tá com quanto mil e setecentos vou tirar daqui vou mudar ele pra cá pior que ele tá numa posição que não adianta mesmo né pegar daqui então preciso pegar sete tá bom oito vai deixa daqui pra cá tem que entrar ali talvez aumentar né quantos esteiros tem ainda tá vendo tem que usar o máximo que eu puder dá pra fazer mais dez eu tenho fábrica eu tenho duas fábricas eu consigo fazer mais uma precisaria de placa de circuito acho que eu tenho placa de circuito sobrando nas esteiras vamos copiar isso aqui consigo colar aqui ó cabe aqui ó só que tá do lado oposto né vou colocar aqui assim ó aqui assim aí eu inverto a saída ali faltou uma fábrica tá já era esperado mas as esteiras parece que deu né placa de circuito aqui ó mais uma fabriqueta eu coloquei antena lá ah Marcelo doidinho né aí não ia ter energia e aí ia ficar reclamando porque que a energia tá falhando tá e aqui vai carregar aqui beleza aqui não precisa de energia aqui tá certo aqui está sem receita ele não aparece o símbolo de sem receita quando tá desligado né filha da mãe filha da mãe é por isso que eu sempre esqueço a receita então quando tá piscando sem energia ele não mostra que a receita não tá selecionada tá agora vamos montar ali a parte eu tenho tenho dois é o que eu preciso né eu preciso de essa esteira tá pro lado certo tá eu preciso de dois cabras aqui ó tem que pegar seis veios aí seis aqui e sete aqui tá ótimo aqui pra cá acabou a esteira dá pra fazer mais um pouquinho isso acabou completamente mas acho que eu tenho sobrando aonde que era não dá pra fazer bastante eu tenho ixi não tem não é pra ser que tinha aqui mas eu peguei tudo eu acho mas essa daqui acho que dá pra fazer acho que já deu já já era é isso que eu chamo de jogar no laço hein boa aí aqui pode ir pro lugar aqui e aqui pode ir pro lugar 89.6 certo por que que eu tô fazendo isso porque agora vamos segurar vários ataques pode ser que a munição não dê conta acho que isso aqui dá conta né eu tenho que inverter essa esteira aqui depois que ela estiver pronta e ela vai levar pra lá deixa que eu construo deixa comigo esse último não tem nem esse último eita tirei os sorter era pra ter tirado isso aqui acho que é isso aí inverte essa esteira e já encaixa aqui o buffer aqui é é mancada rapaz pior que eu tinha bastante munição ali rodando mas eu vou meter um buffer aqui sim hora de armazenar munição aqui pra cá daqui pra cá e daqui pra cá agora dá pra ligar né esqueci nada mano eu sempre esqueço mas vou ligar vambora aplicar agora vamos colocar isso aqui na frente pra que sete e o gerador aqui vai dar conta isso aqui e o gerador dá conta não vai dar não deu preciso carregar manualmente aqui este aqui agora dá aí agora foi ficou laranja boa boa 06 manda manda essa maçã ixi vai vir dois ataques ao mesmo tempo isso é bom não é bom né eu vou meter uma super nova aqui e chamar os que voa atira socorro ok ok deu bom ainda consegui chamar o segundo ataque ali deu uma falhadinha na energia eita pô vai dar eita sai 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 que eles estão atirando em mim sai que eles estão atirando em mim sai socorro me ajuda ajuda me ajuda me aí tá bom caramba que treta vou pegar um pouco de munição aqui ó minha munição tá baixa só que eu fiquei agora de munição aí agora melhorou reconstruíram meu escudo tá voltando tudo tá sendo reconstruído beleza botar as torres aqui pra dentro tem 33 na minha mão será que dá pra eu pegar as coisas aqui e já ir fabricando outras troco isso aqui pra cá 15 de hidrogênio ó torre dá pra fazer mais uma pesquisa vermelha tá lenta né tudo bem é bem bem não tá né mas tudo bem vamos lá tô vendo vocês não disfarça não ativei puxa os que voam o macete é esse ó ativa e puxa os que voam já era ó é faz a limpa dá até dó easy peasy pegar uns mísseis né dá tempo de pegar uns mísseis será é bom o ícaro ficar com os mísseis precisa tá um pouco lenta mesmo se melhorar pra melhorar a pesquisa já tem 45 mísseis me dê me dê papai me dê pronto ativar agora eu tô boneco como é que tá a produção e aço 127 aço lá atrás tá bom que vem o próximo só que só não quero que venha todos os ataques de uma vez se ficar separadinho assim pra mim tá de boa e agora eu tenho mísseis pra segurar os cara beleza tão vindo no ponto onde eu quero aí eu deixo eles chegarem mais perto ativa a super nova quando tiver quase ativando eu meto o mísseis lá em cima assim pode não pode não passaram na diagonal vocês viram ok 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 próximo 156 acho que o máximo é 180 né ó super nova e chamam os que voam coisa linda nossa deletei os caras deletei nem perdi nada só energia né dá uma sobrecarga aí na na rede será que eu aguento mais dois ataques e talvez não tem que esperar pegar a munição explosiva tem que ficar aqui até a munição explosiva agora esquece com a munição explosiva de maneira automática entrando aqui atrás nas torres aqui aí eu acho que eu não preciso mais da super nova creio eu e aí eu posso investir tudo dali pra frente em mísseis espero que sim tem que botar esse hidrogênio na rede ali né ó vier aqui ó distância eles vão passar de lado dá pra ativar a super nova um pouco depois assim ó atira nossa é bonito viu é bonito eu tenho que fazer com que os ataques fiquem mais sincronos bom agora eu não tenho muita escolha tá eu tenho que deixar bater do jeito que tá batendo aí não tem muito que fazer não deixar produzindo mísseis lá eu preciso de pelo menos acho que de um é que pra derrotar cada torre eu acho que eu preciso de pelo menos uns 300 mísseis pra levar cada torre dessa aqui ó e a torre de sinal né que tá na fila da pesquisa mas pra fazer essa torre de implosão aqui ó eu preciso desse motor então de qualquer maneira tem que esperar o negócio acontecer mas agora tá tranquilo né pelo menos a gente pode deixar ligado entupiu já tá fazendo munição a mais parece que o negócio ficou verdadeiro agora aqui na defesa ó chegou a essa distância eu já carrego e chamo já os que voam é bonito demais quando vem de frente é GG dá até dó tem os atrasil ali depois né mas atrasado do Enem vamos tentar focar aqui em terminar a pesquisa nesse episódio ainda pra liberar munição explosiva não tem que pegar as coisas que tá aqui dentro não manda pra lá de volta eu faço mais duas dessa ó beleza cada vez mais torres disponíveis e super nova chama os cabras olha lá funciona ou não funciona funciona ou não funciona se eu jogar é que eu queria jogar esse hidrogênio ali na na rede ali não vai dar agora talvez depois do próximo ataque quem sabe como é que eu vou desligar esse ataque né agora como é que eu vou desligar a produção de energia ó já me avisou ali que foi uma reserva de esse aqui tá vindo com 144 unidade esse ataque aqui é o que vem pela diagonal né é é ele mesmo tá bom vamos dar super nova aqui e chamar os de cima descarrega isso vem 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 venha ok beleza é eu não consigo fazer um pouco dessas pesquisas na mão não consigo beleza aí eu já adianto também pega tudo que tem aqui joga as torres pra dentro de volta e faz mais pesquisa se der bota o hidrogênio tá depois dessa pesquisa eu preciso pausar a fábrica e como é que eu vou pausar essa fábrica como é que eu vou pausar essa fábrica esses ataques tudo zoado esse último aqui tinha que estar bem mais à frente eu posso tentar fazer de repente esse aqui é tentar eu ir lá atacar os mísseis peraí tem que tá super nova aqui primeiro e aí eu dou uma desestabilizada nos caras lá atacando eles é tranquilo aqui eu tô em casa eu tô protegido eu tenho padrinho ó essa quatro aqui qual que é que tá lá atrás ela que tá descoordenada essa daqui é a que vai atacar agora então nem adianta eu atacar ela nem adianta aqui tá meu combustível 62 vai terminar já a pesquisa como é que eu vou fazer pra pausar essa fábrica eu posso depois que esse cara atacar opa tem que dar super nova esse vem de frente esse aqui machuca se não estiver preparado pra dar a rajada é isso 95 aí eu posso tentar adiantar esse aqui eu vou lá e dar uns tiros nele eu forço talvez ele vir pra cá pra cima de mim ou não forcei 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 tá vai vir mais um ataque esses aqui não faz parte né isso tá vendo eu dei uma desestabilizada no ataque dele vou carregar agora super nova e vou chamar aqui descarrega socorro aqui atrás eles tão maluco bullet shot nossa senhora olha isso consumo de 360 nossa arregacei caramba esse foi top essa conquista eu nem tinha visto que tinha talvez depois desse ataque eu consiga eu vou tentar tá eu vou tentar soltar aqui a super nova e desligar a fábrica 62% acho que dá né 63% acho que dá acho que dá super nova e fui tem que começar lá pela fábrica lá de trás vai 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 tá destruindo destrui tudo beleza vamos tentar desligar a fábrica eu tinha que ir desligando né eu fui lá na última será que se eu desligar essa aqui e voltar a energia da conta tem esses geradores ali do final podia desligar alguma parte da fábrica aqui no final tá vamos tentar segurar mais acabou a energia tentar segurar mais esse ataque sem a última fábrica lá e a gente volta desligando porque aquela última é a mais perigosa já vem o próximo deixa eu ver se eu tenho eu tô fazendo mais duas torres aqui pra repou aqui ó né que eu tenho que garantir que eles vão vir eita só o que eu falei ó saco vem pra cá vem pra cá vem pra cá tem que chamar todos esses que voam já que nem vai adiantar eu usar a supernova não tem nem energia pra voar vem pra cá mano vem pra cá não é pra ir lá pro fundo não aqui aqui eu tô aqui eu tô aqui eita minha vida vai pro saco socorro voa socorro socorro caramba mano deu pra segurar deu pra segurar quebrou aqui o gerador de energia nossa acabou completamente minha energia e tá vindo mais um ataque é tá bom vamos dar supernova vamos tentar desligar a fábrica eu não consigo correr voar mais a supernova segurou talvez eu consigo desligar as fábricas agora não vai dar não vai dar que eu preciso carregar a energia eu não fiz as torrezinhas né essa aqui ó deixa eu fazer isso aqui pra eu carregar minha energia esqueci de fazer essa tranqueira agora eu já preciso de uma fonte de energia renovável já mais garantida aqui ó uma duas três quatro cinco seis carregar minha energia rapidão isso que eu preciso pra poder ir lá desligar as fábricas depois dos próximos dois ataques perfeito carregou é bom sempre andar com uma dessas pelo menos né pegar aqui três pra eu recarregar o ícarus em casa de de desespero vamos lá mais dois ataques mais dois ataques pra desligar a fábrica espero que dê tudo certo e aí eu volto desligando né esse aqui vem de frente que não construiu ali não tem o item oxe acende distância ok toma receba 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 ixi fiquei sem energia ok ok mais um ataque só mais um só mais um só mais um só mais um deixa eu recarregar minha energia aqui nossa quebraram tudo aqui na frente eu acho que não vai dar pra dar super nove e correr né espero que eles venham pra cá tá veio pra cá é eu não tenho energia pra dar super nove e correr vou ter que acabar a ajudar carreguei deixamos de cima primeiro ok ok mais ou menos tá vai dar vai dar vai dar vai dar vai dar vai dar corre 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 agora tem que sair quebrando tudo quebra aqui quebra aqui onde mais onde mais onde mais quebra aqui ixi maria errei a esteira quebra aqui quebra aqui 80% lá eu já quebrei né lá eu já quebrei uff desliga 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 que a gente precisa mexer nas coisas deu bom não tem as turbinas ainda girando esquecido mais importante arrancar essas turbinas fora nossa minha energia foi que foi aqui e aqui tira fora essas turbinas aí pronto uff mano que sufoco mais um pouquinho eu pegava o motor mas eu precisava dessa entrada eu precisava dessa entrada pra poder mexer na fábrica o negócio tava muito feio acabou todo o meu combustível deixa eu colocar mais um pouco aqui vamos ver qual que foi o que eu ganhei nessa brincadeira né deixa eu pegar isso aqui e botar pra queimar aqui certo mas isso vamos deixar pro próximo episódio finalizar esse episódio por aqui já foi estressante o suficiente aqui consegui desligar essa fábrica faltava 15% pra tomar outra paulada mas deu pra colocar ó mil munições deu pra pôr ali deixou até já mexer nesse baú aqui pra também não ficar fazendo tanta munição à toa né só a primeira fiada só aí que já é o suficiente certo finalizar o episódio por aqui no próximo episódio a gente aumenta a produção de matriz vermelha e já começa a fazer a produção de deixa eu pensar de munição explosiva a gente se vê lá valeu falou ó Transcrição e Legendas Pedro Negri